Eu não sei se vou conseguir, às vezes parece que nada tem sentido pra mim Que eu sou um perdedor e que sempre vou ser um perdedor Se eu não sei o que fazer É, seu esforço não faz o menor sentido se você não acredita em si mesmo Eu não sei se vou conseguir, às vezes parece que nada tem sentido Eu não sei se você não acredita em si mesmo Eu não sei se você não acredita em si mesmo Eu não sei se você não acredita em si mesmo